De malas prontas, 12 alunos, instrutores e professores do projeto Música para Todos se preparam para embarcarem para a Itália em intercâmbio musical. Esses alunos da disciplina de iniciação da música com flauta doce e que integram o quarteto Arte de Soprá já pensam até em um solo em italiano. A gente está muito ansioso, agora só esperando a viagem acontecer para a gente mostrar que a gente ensaiou lá para a Itália. Ainda não a gente está preparando, mas a gente vai ensaiar para mostrar para eles que a gente está aprendendo também em italiano. No intercâmbio, os alunos irão participar do primeiro seminário de iniciação musical através da flauta doce e do canto. E aos 16 anos, Paula Milena não esconde a emoção em participar da iniciativa. É uma coisa muito gratificante, uma coisa extraordinária para o nosso aprendizado. Porque a gente vem de Teresina, a gente sai das cidades do Nordeste para ir para outro país. É uma coisa já muito gratificante. E lá a gente vai ter a oportunidade de ser instrutora de música para as pessoas que estarão lá. E eu tenho certeza que a gente vai passar a nossa cultura para eles. E a cultura deles, a gente vai aprender muito com isso. Essa experiência vai ser maravilhosa, porque a gente vai poder ter uma noção de como dar aula para esse público-alvo que a gente está indo, dando. E também dar os nossos conhecimentos. E depois de um mês de intercâmbio, esses jovens talentos já têm agenda garantida para demonstrar toda a experiência adquirida durante o seminário. Lá será um seminário de musicalização. Nós estaremos ministrando aulas de flauta doce com o intuito de capacitar pessoas para eles darem continuidade a um trabalho que também nós fazemos aqui. Então nós vamos plantar uma semente lá na Catânia, na Itália. Os meninos que irão conosco, eles estarão sempre participando dos eventos com apresentações. Os meninos que irão conosco, eles estarão sempre participando dos eventos com apresentações.